Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Hoje é sexta-feira, dia 11 de fevereiro. Agora, gente, são quase 10 horas da manhã e as cortinas chegaram, gente. Estão aqui, ó. Então aqui eu abri para poder ver como que elas vieram, né? Como que elas chegaram. E assim, gente, é ótima, muito bonita pelo valor que foi pago e pelo valor que eu mostrei a vocês que tem as cortinas para vender aqui em Unaí. Sim, elas são bem bonitas. Não deu nem para me ver ela totalmente assim toda porque eu não tive como estirar porque elas são muito grandes. São seis metros de cortina dividido em duas partes de três metros. Aí assim, elas chegaram ontem à tardezinha. Os varão já chegou, como eu mostrei, tá ali também. Aí já vou colocar hoje a cortina, gente, aqui, ó. Nessa ali, ó, na sala. E também, gente, outra agradeceu lá embaixo na caminhonete para buscar as coisas, para colocar a cortina aqui. Acho que as chaves, as ferramentas, as coisinhas que ele vai colocar agora de manhã porque à tarde ele tem que fazer mais um frete, gente. Graças a Deus, tá dando certo, assim, tá conseguindo fazer até bastante frete. Eu tava achando que, assim, por ter muito aqui em Unaí, ia ser mais complicado. Mas não, gente, não tá sendo complicado. Ele tá conseguindo, graças a Deus. Tem dia que ele não vai, mas assim, tem dias que ele faz até dois no dia. Então, graças a Deus. Obrigada, meu Deus, por mais essa chance que a gente tá tendo, né? Mais essa chance que tá tendo de trabalhar pra gente. E assim, outra coisa também, nós está arrumando a casa agora, falta só o prato, a louça pra lavar. A cozinha, os meninos estavam arrumando. Aí agora vai só lavar os pratos também. Uma coisa, gente, que eu vou fazer vai ser... Cadê, meu Deus do céu? Ah, tá aqui. Eu vou, gente, eu vou aproveitar também que vocês veem que eu trouxe essa... Vocês viram que eu trouxe a tinta da roça? Aí eu vou aproveitar e vou pintar esse vaso aqui, ó. Gente, eu vou pintar esse vaso. Vocês lembram que eu tinha tirado essa planta aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui a imagem pra ficar melhor pra vocês. Tem não? Tô querendo ela também, vou ter que comprar. Quem? Ah, meu Deus, olha lá na porta tentando entrar. Aí, gente, ó, limpei aqui, câmera. Ó, gente, esse vaso aqui, vocês lembram que eu tinha tirado essa planta aqui, dele, do vaso, e tinha passado pra aquele ali, ó. Achando eu que essa planta lá, gente, não crescia muito. Aí eu passei e coloquei essa daqui lá. Só, só que vocês deixaram nos comentários que essa planta cresce e ela enche, sim, muito. Então, eu ia ter que arrumar um vaso maior pra ela. Aí, como eu gosto muito dessa planta, gente, sabendo que ela cresce, coloquei ela de volta aqui, ó, no vaso. Coloquei até essa espada de São Jorge aqui também junto com ela. Não sei se vai dar certo, mas é porque ela tava em um lugarzinho muito ruim pra ela, espada de São Jorge. Aí, eu coloquei aqui também. Vou aproveitar também e vou pintar pra ficar bonitinho, né? Porque ele tá feio assim, ó, dessa cor. Aí, eu vou pintar ele. E aquela planta lá, eu vou levar ela pra roça com as chaves. Cansado? Cansado? André, subir a escada e já ir falar, é duro? É duro. É. Agora dá pra dar bom dia, né? Mais ou menos. Tá ali, acho que tá aqui dentro desse móvel, não sei. Acho que sim. É, não é? Também acredito que não, mas deixa eu olhar aqui só essa cortina pra me mostrar. Ó, gente, ela aqui, depois eu mostro pra vocês, ela, é, melhorzinha. Vou pegar. Ó, gente, terminaram de colocar... Mais três. Terminaram de colocar as telas nas janelas assim, ó. Ó, cadê? Isso. Tá vendo? Colocou nessa. Naquela ali também. Colocou em todas, já. Dois metros vai até aí, André, só? É? Dois metros, né? É. Ali deu, né? Uhum. É que eu vou passar três varões, né? Ó, gente, já mediu tudo. Deu cinco varões desse aqui só, que vai ser colocado lá. Porque dá cinco metros e vinte. A opção que vai ter vai ser colocar cinco metros só. Ó, e uma coisa também que vai ter que ser colocada aqui, vai ser fita isolante, é, André? Pra firmar, né? Passar uma fita aqui, ó, isolante. Porque quando a gente encaixa, é, esses encaixes dela... Cadê a coisa aí, André? Arruma ela aí pra mostrar. Deixa eu ver o negócio aqui primeiro. É, ele fica mole, assim, ó, se soltando. Não foi, não veio com aqueles encaixes, é... Tipo, eu acho que tinha que ter vindo, era um que encaixava aqui, ó, alguma peçazinha. E a gente encaixava o outro dentro, né? No suporte, assim. E não foi isso. Eles vieram amassados. Os bicos, igual esse aqui, tá, ó, pra ir encaixando. Aí ele sai ali, ó. Esse aqui. Que é mais fino, né? É, ó. Tá vendo, gente? Explicando assim melhor. É, mas aí o outro já não encaixa, né? Aí, ó. Eles ficam, gente, é... Se soltam, mole. Assim, caindo. Aí o André vai ver se com a fita vai resolver. Caiu, soltou. O bom é que como ele é escuro, aí vai disfarçar também com a fita, né? Se fosse o varão branco, claro, aí não daria certo, não. Tá. E um buraco? Ah, não. E esse aqui é de dois, ó. Uhum. Tá vendo? Tá. Esse aqui é de esse, né? Hã? É de esse. Cadê o que você trouxe isso aqui? De rodar? Isso aí. A gente foi mudado totalmente de... De lugar, cortina. Porque essa parte aqui, ó. Isso aqui é uma barra de concreto. E não fura. Viga. Uma viga, né? Uma viga de concreto. Deu parafusinho. Você quer o parafuso ou o negócio de parafuso? Eu sei que eu vou mostrar aqui. É. É, ó lá, ó. Tá vendo? O André colocou o parafuso, ó. O parafusinho e não vai. A única coisa que consegue furar aí é só a massa, né? Que tá na... Ó! Esse efeito aqui não consegue mais nunca. Jogou o parafuso aqui, ó, gente. Ficou em pé. Consegue mais nunca isso? Mas esse aqui sim, né? Aham. Aí não vai ficar do jeito que eu queria, mas tá bom. Vai ficar. Pelo menos é colocar a cortina aí, ó. Essas coisas que a gente tem que pensar quando for construir a casa lá. Ó, gente. Enquanto o André coloca a cortina lá. A cortina não. Os varões lá direitinho. Eu vim pra cá pra fazer o arroz. Porque já é quase 11 horas. E eu tinha até esquecido de fazer o arroz. Aí eu tô refogando aqui, gente. Alho. Aí aqui tá, ó. O meu tempero. Que eu fiz. O tempero é muito bom, gente. Muito bom, gente. Facilita demais. Nem precisa usar o alho. Se não quiser. É que eu gosto de usar o alho também. Vou colocar um alho fresquinho. Já tava até queimando, gente. O tempero. Aqui eu desliguei o fogo. Vou ligar de novo. Agora vou só dar uma recolgadinha aqui. Ó, sapiscou. Óleo pra todo lado. E a água, gente. Eu coloquei pra ferver aqui. Tem vezes que eu esqueço de usar a chaleira elétrica. Aí eu coloco no fogão mesmo. Mas sempre que eu lembro, aí eu uso ela. Placa. Ah, já chegou na parte boa. A parte da placa. Ó, André. Se você... Cadê ela? Tava aqui, né? Se você for ver, você pode aproveitar um buraco desse aí já, né? Porque a largura é grande dela. Que é pra encaixar aqui, ó. Ó, gente. Que linda. Vamos ver assim, ó. Vira atrás, André. Pra mostrar aqui pro pessoal. Tá vendo lá, ó? É assim, é. Porque aí coloca um aqui, né? E o outro lá. Ó, tão linda. Enquanto você olha aí... Que aqui, gente. Esse lugar lá onde André tá colocando era onde a TV ficava. Enquanto você olha aí, eu vou colocando água aqui no arroz. Que é assim. É essa correria. Não, meu arroz queima aqui refogando. Ó, já tá queimando lá no fundo. Ó. Ó. Gente, a água vai conforme o arroz. Se for um arroz parbolizado, ela pega mais água ainda. Porque arroz parbolizado demora mais a cozinhar. Mas como esse arroz é aquele outro, é agulhinha, aquele mais branquinho. Aí ele pega, mas pega ainda uma quantidade boa de água, gente. Ó, vocês tão vendo aqui, ó. E assim, gente. Sempre que eu posto fazendo arroz na panela de pressão, vocês me perguntam como que faz. Mas é desse jeito que eu mostrei, gente. Refogo, coloco água. Até cobrir o arroz, né. Gosto de colocar água morna, fervida mesmo. Porque pra fazer arroz, eu acho que quando coloca água fria, o arroz fica bofado. Eu falo assim, fica inchado. Ele encrua. E aí eu gosto de fazer com água quente mesmo. Coloco a água. E aí, assim, tampo a panela. Pegou a pressão. Um minutinho só eu marco. Desligo. E assim o arroz fica pronto. E a pressão tem que deixar sair sozinha. Não pode tirar. Ih, ele tá pra lá e pra cá, ó. Ah, espera, não deu e veio. Eu já tô ido. Ah, já colocou. Você queria que eu viesse ver o quê? Você tava certo? Bom? Tá ótimo. E a cortina? Hã? A cortina vamos colocar, né, agora. Olha, gente, como ficou bom. Ficou bonitinho, dois buraquinhos no arroz. Dois buraquinhos aqui, ó. Aí acabou que você pegou um aqui e fez outro aqui. Não, usou os mesmos. Ah, usou os mesmos? Como você conseguiu? Porque eu tentei e não consegui usar, não? Façanha. Eu queria saber qual foi mesmo. Por quê? Pode tirar. Eu vou tirar, gente, porque eu juro que eu não consegui. Ah, minha Deus, entortou. Olha, gente, o marido de vocês também... Não, ó, o marido de vocês também é como o meu cheio de gambiarra. Não, porque o André, gente, tudo que o André vai fazer, ele faz com gambiarra. Tudo. Mas, olha, você fica bom. Ficou bom demais, ó. Ó, gente, deixa eu mostrar aqui. Ele entortou. Não, não, não entortei. Enrosquei e troncho assim. Colocou ele assim, né? O parafuso tá inteirinho, Pé. Tá, tá inteirinho. Você só inverteu o modo que você colocara ele, né? Uhum. E, ó. Olha lá. Ficou perfeito. Ficou muito bom. Nossa, ela vai sobrar um tantão. Ficou perfeito. Ó, gente, o André já tá aqui terminando. Já colocou uma parte. Terminando de forma. Colocou uma parte já da cortina. Eu tava ajudando ele já pra gente começar a colocar a segunda parte da cortina também. Quando a gente interfonou, eu acho que eu nem falei pra vocês que eu tinha comprado um vaso. Vaso pra colocar a planta. Na Shopee, gente. E chegou o vaso e chegou minha calça também. Minha calça jeans que eu comprei. Gente, vocês acreditam que eu paguei 28 reais na calça jeans. Pra vocês, eu até mostrei pra vocês já, né? Que eu dei, foi 70 reais a calça de Mayra e a de Gabriel também. Porque aqui em Unaí, calça jeans vocês não encontram por menos. De que é isso? E no 2 do 2 da Shopee, eu comprei, gente, o vaso e comprei a calça também. Uma calça jeans que eu mostro já pra vocês que eu experimentei e deixei ela lá no quarto. Enquanto isso, André, vai colocar a cortina. E tá ficando bom. Tá ficando bom. Eu já tinha visto até nos comentários, gente. Pra mim, só comprar a cortina, quando for lá pra casa, nossa, lá da chácara e tudo. Só que, gente, pra ir pra lá pra casa da chácara, vai demorar muito ainda, né? Assim, infelizmente vai demorar muito. E a cortina é uma coisa que a gente, que nós também, pode levar pra lá. Se ela não tiver uma sala desse tamanho assim pra usar, mas ela pode ser colocada nos quartos e tudo. Assim, não vai ser uma coisa que vai ficar jogada fora, né? A gente vai poder usar lá também, até porque é uma cortina bonita. A André já finalizou. Acho que é isso aí, né? E é isso aí. Ficou muito bom. E sobrou, André? Pouca coisa, não foi? Não, não. Do tamanho dela? Sobrou? Ela, pra dar mais um metro de comprimento ali, tá difícil. Não, não, tô falando no... No chão? No chão, passou, né? Se ela tivesse ficado em cima, gente, ia ser a continha certa. Mas, como não ficou em cima, vai ter que fazer a bainha embaixo. Mas, André falou pra mim, por enquanto, não fazer a bainha. Que ele vai ver, sei lá, como um jeito de conseguir furar em cima. Na parte de cima, pra gente poder colocar ela no tamanho certo. E não precisar fazer a bainha. Obrigada aí, viu? De nada aí. Olha, deixa eu olhar o vaso. Aqui, pra mim ver, gente. Eu achei... Você tem que dizer assim, André. Precisando, chame. Não. Ó, André, você tava achando que era um vaso pesado. É o caso, André até falou assim, gente. Porque ele viu eu comprando, pelo material, ele achou que era igual aquele que a gente tem aqui da planta. Você viu, André? Não, mas você viu quanto é que era um desse aqui? Eu passei olhando, mas o André, gente, num supermercado, tava com 60 reais, né? Era 60 reais, gente. Esse vaso aqui, tava que nem o Nair. Na Shopee, eu acho que eu comprei de 26 reais, gente. Se eu não me engano. E de brinde, ainda bem, as pedrinhas. As pedrinhas. Eu pedi pra André trazer, gente. Vocês lembram, né? E as pedrinhas que André trouxe, qual que foi, né? As pedras grandes de estrada. Mas assim, foi com um amoco e tudo. Mas trouxe. Aí, gente, ó. Vem essas pedrinhas brancas pra colocar. E o vaso, gente. Olha o tamanhão dele. Aí eu comprei pra colocar... Eu ia colocar aquela planta que eu mostrei pra vocês, grande. Só que eu coloquei ela ali. Vou pintar aquele vaso. E aí, assim, eu não vou mais precisar tirar ela de lá. Vou deixar ela lá. E vou comprar um lírio. Ou uma planta, assim, bonita também. Que nasa flor. E que seja pra dentro de casa mesmo. Pra me plantar aqui. Nela, pra ficar bem bonita aqui, ó. Pra colocar aqui na sala. Esse vaso, gente. Ele é de... Deixa eu ver se eu acho aqui. O quê? Chegou aqui a menina falando que ficou bonita. A cortina ficou. Mas ficou grande embaixo mesmo. Mas depois nós vamos arrumar ainda. Maira... Chegou da escola agora, gente. Maira... Aí, gente. Pelo vaso foi pago R$18,55. Ele tava de R$23,00. Mas eu tava com aquele cupomzinho de desconto. Que não sei se era 10 ou era 15% que tava na compra toda que eu fizesse. Aí eu comprei o vaso. Comprei a minha calça. Os varões... Não, os varões parece que eu comprei antes. Aí eu comprei junto. Aí teve o descontozinho. Aí saiu o R$18,55. Eu não paguei frete. Porque foi aquele doze do doze que não pagava frete nem nada. Mas, gente. Assim, ó. Pra vocês verem. 33 centímetros ele tem. É 33, é. E... É... 20 e pouco de boca, assim. Dele de coisa. Foi R$18,55. Eu acho, gente. Que o tamanho dele é do tamanho desse aqui, ó. Quase do tamanho desse aqui. Só a boca que é enorme. Que é diferente. Mas, ó. De tamanho ele é praticamente do tamanho dessa aí, ó. Não é pequeno. De jeito nenhum. E a calça, gente. Deixa eu pegar a calça aqui pra mostrar pra vocês. A calça diz. Aí o André falou assim. Eu vou terminando o almoço. Porque ele também tá apressado, gente. Pra poder fazer o almoço. Aí ele vai terminando. Pode ir que daqui a pouco eu vou, viu? Tá. É. O arroz você já olhou? Já te tampou? Não. Vamos ver o arroz, né? Uhum. Mostrando aqui pro pessoal também o arroz. Saiu a pressão. Ele tá arrumando o feijão ali, ó. Põe coisa. Ó. Hã? Põe. Põe o que, André? Tá. Molho de tomate no feijão? Pode pôr. Aham. Posso? Pode. Ó, gente. Aqui, tá vendo? Na vasilhinha. Eu coloquei na vasilha, né? Que eu compro grande. E coloco na vasilha. Ó. O arroz ficou prontinho. Tá vendo, gente? Ó. Prontinho. Soltinho. E tudo. É. Porque mistura, né? É. Tá bom. Não fica doce. Tá bom. Deixa eu mostrar, gente. Agora a calça comprida pra vocês. É a calça jeans. Gente, a calça jeans foi essa aqui. Ih, gente. Ela veio sério. Perfeita. E foi R$28,00. Gente, assim. Eu tô... Eu fiquei... Comprei uma só. Porque eu tive medo de comprar mais. E ela não ser muito boa. E ela ser, assim. Ruim. Eu falei assim. Eu vou fazer o pedido. Vou comprar só uma. Porque aqui, gente. Na minha cidade. Nunca que eu consigo comprar uma calça jeans, assim. Desse nível aqui. Dessa. Por R$28,00. Gente. Sério. Nunca que eu consigo. Aí eu experimentei. E ela já deu em mim perfeito. Eu peguei o número 46. Porque eu uso o número 46. Uso o 44 também. Mas como lá tinha as medidas. E aí eu tirei minha medida de cintura e tudo. E ela batia com 46. Por conta de forma. E tudo, né? Que varia. Então, assim. Quando eu vou comprar aqui. Pessoalmente. Eu experimento a 44. E muitas vezes a 44 dá de boa. Mas como foi pela internet. Teve com ela a medida e tudo. Foi a 46. O que você achou, Maria? Eu. Da cortina. Tá bonita. Tá bonita, não tá? Já tá roubando o meu varão? Eu preciso comer. Aí, ó. Não tinha feito isolante? Tinha. Peça ao seu pai. Ó, gente. Ela é assim. Eu acho que chama Saruel com essas calças. Não sei. Eu não sabia. Vi o nome lá. Que foi calça Saruel que eu comprei. Ó, gente. Aí ela é assim, ó. Muito, muito bem. Bem feitinha. Ó, Maria. Você acredita que essa calça foi 28 lá? Na Shopee? O meu cupom daria. Mas eu usei cupom. Menos de 50. Não. Eu só encontrei o de 15. Sério? Que você tinha um cupom. Volta cá, Maria. Você tinha um cupom de 50. Marinha, tá brincando? Marinha. Tá rica. Aí, ó, gente. Tá vendo a calça, ó. Deixa eu afastar aqui pra vocês verem. Eu vesti ela. Já experimentei. Já até dei a nota na Shopee pra ganhar moedinha também. Pra depois dar desconto. Mas assim, ó, gente. E ela estica. Ela tem uma like assim muito boa que estica. Comprarei novamente. Com certeza. E até comentários. Você falou assim, ah, Marcela. Mas você fala da Shopee. A Shopee não te patrocina. Nem nada disso. E você fala. O que eu quero é que as pessoas também possam, consigam comprar uma coisa assim mais barata, né? Econômica e tudo. Porque aqui na minha cidade, a gente encontra coisas bem carinhas, né? Aí, vou na internet. Encontro coisas baratas. Compartilho sim com vocês. Não precisa patrocinar, não. Pra vocês poderem ter a mesma facilidade. Ou conseguir comprar uma coisa igual eu consegui comprar também. Nuggets e carne. Tá bom já? Tá quase. E eu vou ter... Hã? Eu não te comprei. Eu achei que tava contado. Que eu não tenho medo desse jeito. Ah, é daquele tamanho, né? É. O que que o André tá fazendo? Tá fritando os nuggets ali. E carne também, ó. Ele tá doido pra trocar de panela aqui. Não sei porquê. Mas eu vou ajudar aqui agora. Ó, gente. Agora já são uma e meia da tarde. Já almoçamos. Já fui levar a Gabriel na escola. Acabei de chegar, né? Fiz só tirar a roupa que fui levar ele. Vestir a outra roupa que eu tava em casa. E assim, gente. Os meninos já foram trabalhar. Na verdade, os meninos não. O Pedro, o Marcelo não veio almoçar. Porque ele tá tirando o horário de almoço dele pra fazer a aula de direção. Fez a aula, acho que é teórica. Não sei, gente. É aquela... A escrita, eu acho que é isso que fala, né? Ele passou nela. Aí agora ele tá fazendo é aula de rua mesmo, dirigindo. Almoça lá mesmo, coma alguma coisa. Depois de ir lá, ele já vai pro serviço. Aí, gente. Agora sim. Agora nós já pode voltar. Ou vir pra aqui terminar o que paramos. Porque aonde parou aqui, gente? Ficou. É não mexer em mais nada. Ele tá vendo? Só que esse vaso aqui, gente. Ele é de... Como é que fala, gente? Deixa eu passar um paninho aqui nele pra limpar, né? Ele é de cimento mesmo. Ele não é igual que eu comprei. Que é daquele jeito, não. Esse é de cimento. Aí eu vou limpar ele aqui. Tá vendo, gente? Ele tá feio a cor dele assim. E eu acho que ele branco... Ele ficaria melhor. Deixa eu limpar aqui. Porque eu pinto, aproveito e passo uma tinta aqui, ó. E passo aqui também, que ele tá meio velhinho assim, ó. Ele é muito pesado, gente. Muito mesmo. O que vocês acham, né? Qual a ideia que vocês dão? Eu pinto? Ou não pinto esse vaso? Tá a dúvida. Eu ia pintar, gente. Mas aí eu pensei assim, não vou pintar agora. Vou esperar que comecei a opinião aqui, né? Se dá pra pintar. Porque assim, eu vendo aqui... Não é que eu queira, gente. Sempre tá pedindo opinião de vocês pra fazer as coisas, não. Mas é porque assim, né? Várias pessoas pensando junto e dando a opinião. É bom. Porque a gente sempre precisa de opinião de outras pessoas que conhecem também. E que sabem, assim, das coisas, né? A gente não sabe de tudo. E eu não sei de quase nada. Então, eu peço mesmo a opinião de vocês aqui. Principalmente também sobre dicas de decoração. Sobre dicas de coisas que fica boa na casa. Porque eu realmente não entendo nada, gente. Se vocês forem ver os vídeos assim, antigos. E vocês, eu não entendo nada. Mas nada mesmo, gente. Assim, e eu mudei muito meu conceito. Desde que tô pegando as dicas de vocês. É, e eu tô gostando disso. Então, deixem as dicas, gente. Outra coisa também, gente. Que eu quero pedir também, por favor. Pra vocês deixarem dicas, gente. De uma planta boa que eu possa comprar pra plantar aqui. Vocês até viram que eu falei lírio. Porque lírio é uma planta que eu conheço. É só ela que eu conheço mesmo. E que eu acho bonita também. Mas eu também não lembro se ela é pra dentro de casa. Porque lá em Alagoas tinha. Tinha, mas era fora, no quintal e tudo. Não sei direito. Nunca tive ela. Eu só lembro que a minha mãe tinha quando eu era pequena. Mas assim, deixe nos comentários. Que planta eu compro pra colocar aqui. Porque eu quero colocar, gente. Esse vaso ali, ó. Em algum lugar aqui dentro de casa. E aí, assim. Tô precisando da dica de vocês. Agora vamos organizar aqui. Porque tá sujo. Tá bem sujinho o chão. Então, a cortina eu vou ter que levar ela pra fazer a bainha mesmo. Se eu ver que não vai ter como colocar ela lá em cima, ó. Aí eu vou fazer. Se depois, se André ver depois que tem como colocar lá. Aí tudo bem. Mas se não tiver. Aí eu já vou mandar fazer a bainha pra ficar melhor. Ó. Então, a cortina eu vou ter que levar ela pra ficar melhor. Então, a cortina eu vou ter que levar ela pra ficar melhor. Gente, quando eu cheguei nessa parte aqui pra arrastar a água. Ó como tá suja a água aqui, ó. Aí eu vi o roteador aqui em cima desse banco. Ele tá ficando aqui em cima desse banco. Aí eu olhando, vi esses buracos aqui, ó. Que já tinha colocado uma vez. É, já tinha também, gente. Esses buracos aqui. Eu aproveitei ele uma vez. Pra colocar um negocinho aqui de vidro. Pra colocar o roteador. Só que esse negocinho de vidro eu não tenho mais ele. Ele quebrou. E aí o roteador tava aqui em cima. E eu olhando aqui atrás dele, ó. Ele tem esses buraquinhos aqui. Que é igualzinho da minha placa. Da placa de 100K. Aí eu tava medindo assim, ó. Ele parece que ele dá aqui na medida. Ó lá. No... O buraquinho deles parece que são o mesmo. Dois. Acho que esse de lá. E esse de lá. Ai, eu acho que esse aqui é grande pra esse. Esse aqui. Tá. Acho que vai ser o menor. Deixa eu pegar o menor que esse. Eu ia colocar esse aqui, ó. E peguei. Peguei esse aqui. Que eu acho que é o tamanho certo. Vou ver. Ai, esse aqui. Tá. É. Acho que deu. Tá meio que frouxinho, mas... Acho que não cai não. Espero que não caia. Será que é aqui? Acho que é. Nossa, mas entrou... Lá pra dentro. Vamos ver agora. Nossa, esse aqui sumiu. Lá. Eu acho que não cai não. Que maravilha. Acho que é só. André conseguiu com aquele outro? Assim. Então, um bem. Ai. Conseguiu? Conseguiu? É rezar pra não cair. Não, encaixou. Consegui. Ai, que bom. O bichinho vai ficar agora aqui com as antenas pra todo lado. Acho que essas aqui podem vir pra cá, né? Sim. Pra ficar mais bonitinho. Que eles ficaram antena assim. Tava feio. Bom. Aqui. Gente, conseguimos. Ai, que bom. Que aí aliviou. Esse pedaço aqui que ficava com o banco. Ficava assim. Meio que imprensadinho aqui por conta da mesa. E ele tá firme, ó. Mas depois eu vou pedir pra André olhar quando ele chegar. Eu vou pedir pra André dar uma olhadinha aqui. É pra ficar melhor. Mas, ó, gente. Tá feia essas antenas aí. Não sei se eu posso levantar ela pra cima. Porque assim ela tá feia. Peraí que eu vou tentar. Peraí. Ó, gente. Eu levantei elas mais um pouquinho pra cá. Não é nem que elas estavam feias tanto não. É porque assim, é... Elas, assim, corria perigo da gente ir passando e bater e tudo. E do jeito que elas estão pra cima, não. Não sei se vai interferir no sinal. Não tô mexendo na internet agora. Daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha pra ver como que tá o sinal de internet. Se continua bom. Não sei se vai interferir no sinal de internet. Não sei se vai impedir. Tchau. Tchau. Gente, já finalizei aqui a sala, falta a cozinha ainda, mas a sala já tá pronta. Quem tá aqui organizando aqui a metade das coisas aqui é Mayra, pra poder ajudar pra quando eu for arrumar. Uma coisa que eu vou ter que ter cuidado é aqui, ó, esse barulho é Mayra lá limpando a cozinha. É com os gatos aqui, pra eles não rasgar essa parte aqui da cortina. Se eles vierem aqui, eles engancham a patinha, né, a unha e rasga. Aí, à noite, eu vou ter que amarrar essa cortina, deixar ela toda encolhida e amarrar ela pra não correr risco dos gatos rasgarem. Porque meus gatos, gente, realmente eles são muito custosos. São muito, muito, muito. Eu falo assim, meus gatos são terríveis. Porque a planta aqui, gente, como eu falei, ó, esse banquinho, eu vou deixando ele aqui, porque os meninos colocam celular pra carregar também. E ele aqui, ó, já fica ali no suportezinho pra colocar o celular pra carregar. A outra planta, né, quando vocês deixarem nos comentários uma planta bonita que cresça bem pra colocar aqui dentro de casa, eu vou colocar ela ali. Aí ela vai ficar bem melhor. Eu acho, gente, que eu vou tirar esse vaso com essa flor daqui, ó, porque não tem nada a ver, não tá combinando. Vou só deixar Nossa Senhora Aparecida aqui, ó, esse vidrinho aqui, gente, é Nossa Senhora Aparecida. Eu sei que ele não era pra estar aqui não, né, eu acho, mas eu vou deixar ele aqui porque ele, eu não sei, eu achei, acho bonitinho aqui. É pra colocar perfume e tudo. Água benta também, que eu quero até pegar na igreja. Com aquele vaso lá, tava muito chamativo, né, com aquela flor que não tinha nada a ver. Com aquele vaso lá, tava muito bem, né, com aquela flor que não tinha nada a ver. Aí, assim, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ajudar a Mayra, porque a coisa aqui na cozinha, Mayra, não tá boa, né? Tá terrível, gente. Eu já joguei a água toda que tava aqui lá pra cozinha e aí tá aquela bagunça por conta da terra que eu arrastei daqui pra lá. Aí eu vou dar uma faxina agora na cozinha, porque eu tava arrumando aqui. Enquanto eu tava arrumando aqui, Mayra tava dormindo, porque ela acorda cedo pra ir pra escola. Aí agora ela acordou, gente, porque agora já são três horas da tarde. Aí ela acordou, aí tá aqui na cozinha agora me ajudando, né? Agora vai eu e ela aqui pra cozinha. Eu vou pros pratos, porque ela não gosta muito de lavar prato. E aí ela vem pra parte do chão, pra essa outra parte daqui. Então, gente, então é isso. Tchau, fiquem com Deus. Que Jesus Cristo abençoe grandemente a vida e a família de cada um de vocês. E os protejam de todo o mal. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Que Jesus Cristo abençoe grandemente a vida e a família de cada um de vocês.